Bem-vindos ao canal Planeta em Discussão, se você gosta de notícias sempre atualizadas, que Lian Mbappé fala sobre a ausência de Neymar em vitória do PSG, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. Apesar do triunfo, o PSG encerrou sua participação no grupo H na vice-liderança, enquanto o Benfica assumiu o topo da chave após a vitória por 6 a 1 sobre o Maccabi Haifa. O sorteio das oitavas de final da Champions League aconteceu na segunda-feira, na competição, o camisa 10 do Paris Saint-Germain não atuou na última rodada por conta dos três cartões amarelos sofridos nos cinco primeiros jogos. No torneio, o brasileiro soma dois gols e três assistências. O atacante Kylian Mbappé lamentou a ausência de Neymar durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre a Juventus pela Champions League, em entrevista à RMC Sport. Carlos Sorrer atuou no lugar do brasileiro, mas não teve grande destaque, Carlos não estava acostumado a jogar. Ele é um jogador diferente do Ney, não são as mesmas qualidades. Fizemos o que pudemos e conseguimos sair com a vitória. Então não esqueça, já deixe sua opinião. Sua opinião é muito importante para saber se vocês estão gostando das notícias. Não perca as próximas divulgações do canal. Já deixe seu like e compartilhe o vídeo. Créditos da Reportazem para o site Terra.